Mãe é aquela que ama de verdade. Pai é aquele que cuida com amor. E às vezes é um tio, uma tia, um avô, uma avó. O importante é ter amor, ser família. Olá, Jacarei. Nós do PSC queremos fortalecer as famílias. Venha fazer parte desse projeto. Nosso sonho é ver as famílias felizes. E juntos podemos fazer com que esse sonho se torne realidade. Vem com a gente. Boa tarde a todos. Esse é o momento da liderança. Onde nós representamos aqui nessa casa também a sigla partidária do PSC. O Partido Social Cristão. Eu também estou muito feliz nessa tarde. Porque nós temos aqui o nosso amigo, nosso irmão, senhor Antônio nos visitando. Está aqui nos acompanhando no nosso trabalho. Que Deus abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando, viu? Eu quero dizer que o PSC, ele tem como ideal o quê? Seguir os ensinamentos de Cristo. E dentro dessa linha, os ensinamentos de Cristo nos diz o quê? Que nós devemos honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe. Por que que eu estou dizendo isso? A questão de honrar pai e mãe. Que nós temos visto o quê? Que dentro do cenário de corrupção que nós estamos vivendo no nosso país. Esses e essas não estão honrando o nome do pai. E não estão honrando o nome da mãe. E se não bastasse, manchando o cenário do Brasil, manchando o cenário político. Então, o que acontece? Olha a situação que agora a bancada do governo do Brasil está fazendo. Ela está assediando os prefeitos das cidades para que os prefeitos das cidades façam pressão em cima dos deputados para os deputados colocarem em votação a cobrança da CPMF. Isso é um absurdo. Olha que manobra política. De certo, estão o quê? Oferecendo aos prefeitos das cidades favorecimentos particulares para que a votação da CPMF seja colocada no Congresso Nacional. Chegamos nesse nível. Olha, é vergonhoso o que nós estamos vivendo. E se não bastasse, eu gostaria também aqui de falar de uma coisa muito importante que o nosso deputado Takayama, ele aprovou na Câmara Federal. A respeito do quê? Da emenda que diz aqui com relação à tripulação nas cabines das companhias aéreas. Então, agora é obrigado a ter o quê? Duas pessoas das companhias aéreas dentro da cabine da tripulação, na cabine do avião. Porque nós sabemos que muitos acidentes acontecem por conta do quê? Por conta de só ter uma pessoa dentro da cabine, um piloto, e às vezes o copiloto não está ali. Então, eu fico muito feliz quando nós pudermos, diante dessa necessidade, na adoção de medidas de segurança, a questão dos acidentes aéreos, aonde o PSC foi o precursor dessa lei tão importante. E ainda levando em consideração a respeito do honrar pai e mãe, eu fico, gente, sinceridade, olha, muito triste. Muito triste quando aparece na TV as situações vergonhosas de corrupção. Nós temos a oportunidade, agora em outubro, de tentar mudar o cenário de corrupção. Nós temos a oportunidade de escolher democraticamente homens e mulheres que estejam o quê? Que estejam com o caráter em dia. Porque chega de gente sem caráter, chega de gente que parece que usa o processo político somente para favorecer o próprio umbigo. Então, que isso fique registrado aqui nessa casa, o PSC também nessa linha, aqui em Jacareí. Nós estamos muito empenhados em o quê? Em contribuir com o bem. E agora que também quero convidar você, gostaria que a técnica finalizasse com a foto, convidar você para que nós vamos fazer um evento lá na Câmara Municipal de São José dos Campos, dia 27 do 2, sábado próximo agora, vai ter as presenças dos nossos deputados lá, momento onde nós vamos poder discutir a reforma política, o direito eleitoral, e também um momento onde você vai poder ter acesso aos deputados do PSC e conversar e reivindicar. Vai ser muito, muito bacana. E eu convido todos, a todos e todas que estejam lá na Câmara Municipal de São José dos Campos, neste sábado próximo, dia 27 do 2, às 15 horas. Fica o meu grande abraço a todos. Que Deus abençoe a nossa cidade.